Sancionada em maio, a lei que obrigava condutores a acender o farol do veículo durante o dia em rodovias foi suspensa. Acompanhe. A Justiça Federal em Brasília suspendeu nesta última sexta-feira a Lei 13.290.2016, conhecida como Lei do Farol Baixo, que obrigava condutores a acender o farol do veículo durante o dia em rodovias. A decisão é provisória e já está valendo. Determina que a punição só pode ser aplicada quando as estradas tiverem sido sinalizadas. Na decisão, o juiz Renato Borelli, da 20ª Vara Federal em Brasília, entendeu que os condutores não podem ser penalizados pela falta de sinalização sobre a localização exata das rodovias. A lei foi sancionada pelo presidente interino Michel Temer em 24 de maio. A mudança teve origem em um projeto de lei apresentado pelo deputado federal Rubens Bueno, do PPS do Paraná, e foi aprovada pelo Senado em abril. A multa para quem descumprisse a regra considerada infração média era de R$ 85,13, com a perda de quatro pontos na carteira de habilitação. Segundo a PRF, mais de 124 mil motoristas já foram autuados. O objetivo da medida foi aumentar a segurança nas estradas, reduzindo o número de acidentes frontais. Segundo o Departamento Nacional de Trânsito, Denatran, estudos indicam que a presença de luzes acesas reduz entre 5% e 10% o número de colisões entre veículos durante o dia. Por e-mail, o Ministério das Cidades enviou uma nota de esclarecimento, informando que já foi intimado da suspensão e que deve recorrer da decisão ao longo da semana. Tchau, tchau.